Olá amigos conectados na TV Sudoeste, sejam muito bem-vindos. O programa Insights e Soluções é uma produção da TV Sudoeste e será exibido todas as sextas-feiras a partir das 8h30 da noite. O semanal vai destacar o potencial tecnológico do Sudoeste apresentando inovações e novos talentos do empreendedorismo com a apresentação de Bibiane Kischel. Vai ser um programa que a gente vai falar de tecnologia, inovação, empreendedorismo e a gente vai trazer muitos cases de sucesso, empresas consolidadas no mercado, até mesmo mundial, que são aqui da nossa região Sudoeste. Então o objetivo principal é dar destaque a todo esse potencial tecnológico que nós temos. O programa de estreia desta sexta será com o presidente do Núcleo de Tecnologia da Informação do Sudoeste, Thiago Santin, com o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, e com o secretário interino de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, Marcos Cola. Nós temos encontro marcado. Até lá! Música 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 Música